E olha só uma outra história, uma missa foi... Ah, aí tá demais, tá difícil ser padre. Os padres reclamam que as igrejas estão vazias, mas o que que tá acontecendo dentro de algumas igrejas? Coloca aí, vocês não vão acreditar, vocês acharam demais o outro tentando agredir o padre? Essa foi pior, ó. Olha o que vai acontecer agora. Quando eu tô dizendo que foi pior, foi pior de verdade. O pessoal tá cantando ali, ó. Fala uma música aí que o pessoal canta lá do padre Marcelo. Jesus, e dai glória, e pá, pá! Tem barulho de tiro aí pra gente fazer uma encenação? Volta lá depois a imagem. É, dois homens entraram na igreja, e o que que eles fizeram lá dentro da igreja? Começaram a... agora vai, vai lá, erguei as mãos, e dai glória a Deus, erguei as mãos, e dai glória a Deus. O barulho, o barulho não tira agora, ó. Erguei as mãos, ó. Salve-se quem puder, meu amigo. Os caras entraram, meteram bala. Uma das vítimas baleadas não resistiu aos ferimentos. Eu tô falando, é caso sério. Acabou morrendo. Isso dentro de uma igreja, durante uma missa. Coloca a reportagem pra gente ver os detalhes. A comoção e o sentimento de injustiça tomaram conta de familiares do jovem que foi assassinado na cidade de Rio Maria, sul do Pará. Marcos Vinícius Marreiro Costa, de 24 anos, foi morto pela polícia militar ao ser considerado suspeito de ter participado de um crime que aconteceu na mesma noite em outro ponto da cidade. Foi aqui, na Capela Divino Pai Eterno, que o tiroteio a qual Marcos Vinícius foi acusado de participar aconteceu. A missa estava sendo celebrada quando dois indivíduos de motocicleta e usando capacete chegaram e começaram a atirar contra os fiéis. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Já Marcos Vinícius foi alvejado em uma residência, no bairro Jardim Paraíso. Tenho certeza que ele não participou de nada disso. Nada, nada, nada. Tenho certeza. O pai de Marcos acredita que alguns elementos podem estar sendo plantados a fim de incriminar o filho. A gente foi na delegacia e mostraram a ficha lá que apareceu dois capacetes, uma arma. O meu menino não tem capacete, não tem arma, coisa nenhuma, senhor. Segundo ele, todas as acusações que estão sendo feitas contra seu filho são injustas. Foi uma covardia muito grande que foi feita com meu filho. Muito, muito grande de mim. Não pode, senhor. Isso aí... Acabou tudo na minha vida. Acabou tudo na minha vida. Para a família, Marcos foi confundido com outra pessoa, pois não tinha envolvimento com nada de errado. O meu irmão trabalhador, honesto, nunca teve envolvimento com nada, com briga. Dizer que ele estava no tiroteiro, que ele trocou tiro com a polícia. A gente não tem... Ele tinha medo de arma, ele não tinha canivete, ele não andava com nada. Inconformada, Catiuça detalha os últimos momentos de seu irmão. A polícia invadiu a casa e pediram para o pessoal deitar no chão. Ele deitou e disse que a polícia perguntou se ele tinha arma, ele disse que não, que não tinha arma e as meninas que logo em seguida escutaram os tiros. O corpo estava sendo velado aqui, na comunidade São Pedro e São Paulo, quando a família foi surpreendida por uma intimação, a qual dava conta que o corpo de Marcos Vinícius deveria ser levado para a cidade de Marabá para ser realizada a perícia. O que perdeu foi nós. Perdeu nosso filho. A justiça de Deus vai ser feita também. É inaceitável esse tipo de intolerância. Nem na casa de Deus as pessoas têm paz. Esse que morreu dentro da igreja, o rapaz que morreu dentro da igreja, esse com certeza está com Deus.